E aí, pessoal? Eu sou o Ivesel e sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. Hoje vamos falar sobre Lovecraft. Eu li esse livro todo e, mais precisamente, vou falar sobre dois contos dele, tá? Que eu gostei bastante. Foram, tipo, os únicos contos do livro que eu gostei, tá? Mas antes, me siga nas redes sociais, tá bom? Isso vai ajudar bastante. Eu tô fazendo live na Twitch agora também, tá? Eu vou estar deixando o link aí na descrição. E aí, também, pra vocês acessarem, tá? Me sigam lá. Eu tô fazendo live todo dia, tá? Tá tendo live musical, sprint de leitura, às vezes só conversando, mesmo cachimbinho ali e tudo mais. Bem naquele estilo que eu fazia no Instagram também as lives. E é isso aí, gente. Também compre os meus livros, tá? Tá o link na descrição e loja.evesel.com Isso vai me ajudar bastante. E Origem do Além tá acabando, tá? Então, compra Origem do Além, tá? Com desconto, vai assinado, marcador de brinde, todo aquele esquema, tá bom? E além de me ajudar, vocês vão estar comprando um livro, tá? Então, tipo, é vantajoso pra todo mundo. Mais um recado rapidinho. Vamos ser membro aqui do canal? Vamos ajudar aqui o nosso canal? Então, seja membro. A gente tá fazendo aqueles podcasts bem legais, dão bastante trabalho. E só os membros vão ter acesso completo a esses podcasts. Então, já seja membro, porque logo a gente vai lançar o segundo, tá bom? Isso nos ajuda demais, demais. Deixa o like no vídeo, já compartilha todo aquele esquema. E agora sim, bora pro vídeo. Bom, eu li esse livro aqui. Meus amigos, né, sempre falaram muito de Lovecraft, que era pra ler Lovecraft. Eu demorei bastante pra ler. E assim, cara, eu não gostei muito, tá? Sendo bem sincero, assim, da escrita dele. Eu tenho problema com livros de terror. Essa é a verdade. Eu não consigo sentir medo, pavor, lendo com ressalva ao conto lá daquele livro Assombro. Como é que é? Tripas. O nome daquele conto que eu senti, tipo, uma agonia, tá ligado? Mas foi só isso, cara, que eu li que eu senti alguma coisa, assim, muito forte. Tá? Porque, tipo, é uma coisa muito pesada. Nesse livro não tem nesse estilo, né? É uma coisa mais cósmica. Nem tudo, né? Cósmico. Inclusive, um dos contos que eu vou indicar, que, sinceramente, é meu preferido, tá? Ele é meio que uma cópia de Frankenstein. Eu tô falando do conto Herbert West Reanimator. Que é um conto incrível, cara. É muito divertido. Ele vai falar, basicamente, sobre um cara, né? O Herbert West. Na verdade, é um outro cara que trabalhava com esse Herbert West na academia, na faculdade e tal. Que era um cientista. E ele desenvolveu, tipo, um soro pra reanimar corpos já mortos, né? Então, ele vai aplicando esse soro na dosagem tal. E vai fazendo testes com cobaias. Tipo, daí ele vai vendo que, tipo, quanto mais cedo o corpo morrer, né? Melhor que ele vai reagir a isso. Ele faz várias coisas. Reanima aí vários corpos e tudo mais. Mas é bem divertido, cara. Eu gostei bastante. É o meu conto preferido desse livro. O Reanimator, tá? E o nosso protagonista nunca vai ser falado o nome dele. Mas ele é o cara que acompanha esse Herbert West, esse tal doutor. Esse cientista maluco que faz esses experimentos muito doidos. E, cara, é muito legal. Não tem muito o que falar. É, tipo, o Frankenstein. O Frankenstein é o meu livro de terror preferido. E eu achei uma pegada, assim, tipo, se inspirou demais, sabe? Tipo, uma homenagem mesmo ao Frankenstein. E o Reanimator, ele tem dois filmes, sabe? Que, tipo, não tem nada... Tipo, tem a ver esse lance de ser um cara que revive através de um soro os corpos já falecidos, tá ligado? Mas são filmes muito trash. Quem curte trash, cara, não assistiu o Reanimator. Assiste o Reanimator 1, né? O Reanimator. Que leva, tipo, o HP Lovecraft Reanimator, né? Tipo, fala ali certinho. Tipo, não tem nada a ver com a história. Tanto é que se passa ali nos anos 80 mesmo. Isso aqui se passa, tipo, eles estão na guerra. Pra testar o soro, sabe? Aqui no livro. Não vai ter isso ali no filme. Mas é bem... Cara, é muito divertido. É muito bom mesmo, cara. É, tipo, acho que é o melhor filme trash que eu já vi. O Reanimator e o Reanimator 2. A noiva do Reanimator, cara. Acredita, eles fizeram, tipo, uma noiva do Frankenstein do Reanimator. Que é muito divertido. É muito bom mesmo. Então vai atrás desses filmes, tá? Cara, são indicações muito, muito boas aí que eu tô dando pra vocês, cara. Esses filmes são bons demais. Acho que tu consegue encontrar... Eu, quando vi a primeira vez, eu vi no YouTube mesmo, sabe? Tipo, legendado e tal. Deve ter. Aí, se tu não tem condições de assinar um... Acho que deve ter no Darkflix. Esses aí da vida. Nunca vi numa plataforma de streaming sem ser essa aí. Cara, fica a recomendação. Porque são, assim, ó. São filmes muito bons mesmo. E o conto também, cara. Pra mim é o melhor conto desse livro, tá? E o segundo conto é óbvio que eu ia falar dele. O Chamado do Catulo. É todo mundo... Edu, Revezel, né? Lê o Chamado do Catulo. Vai curtir muito. Nossa, o final é muito bom e tudo mais. Aí eu fui lendo e... Fui empurrando. É um conto um pouquinho mais comprido, né? E até chegar ao final eu não tava gostando dele. Mas o final desse conto, cara... É de arrepiar, meu. É arrepiante, assim. Tipo, tu pensa... Mas foi genial, sabe? Tu pensa assim que... Cara, não vou dar spoiler. Mas o final desse conto é muito bom. Faz valer o conto inteiro. E é quando a gente tem, né... A descrição lá do próprio Catulo. Que virou o seglame, ó. Uma das maiores criaturas aí das histórias de terror. Né? Tipo, é o que leva a capa aqui. O polvo, né? Com asas e tudo mais. Cara... Sério. É muito bom. Muito bom mesmo. Principalmente o final. E... Tipo, tu não vai entendendo muito bem. Porque tu vai entrando naquela loucura. E as coisas que acontecem são, tipo, muito... Cara... Sei lá. Tipo, entrar em Júpiter, tá ligado? Não sabe o que tá acontecendo. Deve ser um negócio de outro mundo. Tipo, quando descreve toda a loucura do cara, meu. Isso aí é tipo isso. Tu fica... Meu Deus, meu. Onde eu vim parar, sabe? É muito legal essa parte também. Mas que vale mesmo esse conto é o final, cara. O final mesmo, assim... Muito, muito bom. Que tu vai te arrepiar, cara. Lê... Lê esse conto. E no caso não tenha lido, né? E tu vai te arrepiar. Inclusive, a gente já gravou um vídeo só sobre o Catullo. Que é muito bom esse vídeo. Eu vou estar deixando nos cards. A gente... Quando a gente gravava junto, ainda eu e meu irmão. Há muito tempo atrás a gente gravou esse vídeo. E ele é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Então fica aí a indicação desses dois contos. Que eu adorei. Aí desse livro. Os outros... Eu não gostei muito, tá? Se tu já leu Lovecraft, deixa aí nos comentários qual o teu conto preferido. Eu li só os desse livro. Não li todos dele, né? Que ele já lançou. Esse é o Medo Clássico Volume 1. Não sei se tem um Volume 2. Acredito que não. Da Dark Side eu sei que tem esse mesmo aqui com outra capa. Que eu particularmente acho mais bonito. Mas enfim, cara. Edição Dark Side de primeira. Vou mostrar aqui. Olha isso, mano. Sabe? Dark Side é sem palavras, cara. Os caras mandam muito bem. Muito bem mesmo. Sabe? É outro mundo. Dark Side é outro mundo. Quem der a toda editora aqui do Brasil tivesse cuidado, sabe? Tipo, todos vão ter uma ilustração do monstrinho, sabe? Deixa eu mostrar o chamado Catulo. O do Reanimator aqui, tipo, não tem muito a ver. Que esse bicho aqui numa caixa. Né? Podiam botar um corpo, né? Ó, Herbert West Reanimator. O do Catulo. É o Catulo mesmo. Vou catar aqui pra vocês. Não, não é esse aqui. O cão de caça. Tipo, nem me marcará aqui, ó. O chamado Catulo. Olha. Olha que fomeu muito foda, tá ligado? Muito foda. Aqui tem a imagem maior, ó. É o Catulo, né? O monstrão. Aí tem a estatuazinha, né? Tipo, a gente fez a maratona Sherlock Holmes. Tem o Sherlock Holmes The Awakening, se eu não me engano. Que é o do Despertar, né? Chamado Catulo. Que é o Sherlock... Como é que é? Investigando, né? Os cultistas lá do Catulo aqui mesmo. Cara, muito show. Várias referências. Eu já tinha lido. Eu peguei todas. Ah, tem a estatuazinha. E tem até os próximos jogos, sabe? Essa estátua sempre com uma referência. É muito show, cara. Pô. Ele criou uma mitologia bem legal. Bem única. Apesar de eu não ter gostado muito desses monstros cósmicos. Essa coisa cósmica aí. Muita gente gosta, né? Do Lovecraft. Amo Lovecraft. E eu... Cara, não me prendeu. Mais uma vez. O que que tu mais gosta em Lovecraft? Caso tu seja apaixonado por histórias de Lovecraft. Tu comenta aí, tá? Ah, e uma ressalva também. No conto do Herbert West Reanimator. Tem uma passagem, assim, bem racista. Inclusive, a Darkseid faz uma notinha ali. Falando, tipo, ó. O cara era meio, né? Era totalmente racista. Ele tinha problemas com pessoas negras. Com judeus e tudo mais. Mas daí, acho que depois ele se casou com uma judia. Sei lá. Não sei direito da vida dele. Mas se eu não engano é isso, tá? Mas tem uma passagem, assim, bem racista, tá? Quando ele reanima um corpo negro. O Herbert West, assim. Tipo, ele dá uma descrição bem animalesca, assim, que beira o naturalismo, sabe? E ele fala de uma maneira bem racista mesmo. Só pra dizer mesmo, né? Porque vai ter gente que vai ler e vai se incomodar com isso. Só pra falar mesmo. Inclusive, a Darkseid faz uma nota. Mais uma vez falando. Reiterando sobre isso. Esse comportamento dele super escroto, tá bom? Então, o vídeo foi esse, galera. Caso tenham gostado, curte, comenta, compartilha. Seja membro, todo aquele esquema, compre meus livros, tudo mais. Então, um forte abraço e até mais. Tchau, 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 tchau.